A importância do niilismo nesse livro, o fato de a primeira parte, especialmente até ali a página 580, ser um debate de nível mais elevado, nas páginas finais da primeira parte o nível já cai um pouco, a narrativa toma mais importância na segunda parte, então cai um pouquinho a qualidade do debate psicológico, a influência do Nietzsche cai também, ela fica mais sutil, ela está lá, mas ela fica um pouquinho mais sutil, eu acho que o fato, o tanto que o niilismo e o irracionalismo contribuíram para a eclosão das guerras, eu acho que acaba ficando evidente, é uma espécie assim, sem querer, ele acaba dando razão a uma visão, por exemplo, do Lukács em A Destruição da Razão, não sei se está dando para mostrar aí no vídeo, está ali na ponta, é um livro que pretendo ler quão antes eu consiga, e demonstra-se a influência da psicologia especialmente, a psicanálise ela não aparece no livro, quando aparece ela é bem caricaturizada assim, lembrando que o Freud também era austríaco, mas fica claro que o Musio não converge muito com esse tipo de pensamento. Agora eu vou ler aqui alguns trechos da obra para vocês compreenderem como o niilismo e o irracionalismo nietzscheano são importantes nessa obra, e depois um contraponto para mostrar qual é o limite dessa filosofia. Mas foi exatamente nos anos que o deviam ter estimulado que lhe aconteceu algo singular, ele não era filósofo. Filósofos são déspotas que não dispõem de nenhum exército, por isso submetem o mundo todo, encerrando-o num sistema. Provavelmente por isso, nos tempos dos tiranos, houve grandes filósofos, enquanto nos tempos de civilização mais avançada e democrática não se consegue produzir nenhuma filosofia convincente. Pelo menos isso se deduz das lamentações que se ouvem a respeito. Por isso hoje se fala tanto em filosofia, que só em armazéns ainda se pode comprar alguma coisa sem filosofia de vida, mas ao mesmo tempo reina desconfiança em relação às grandes filosofias. Simplesmente as consideramos impossíveis, e o Uriichi não estava livre disso. Sim, baseado em suas experiências científicas, até ironizava um pouco a filosofia. Era isso que orientava seu comportamento, de modo que tudo o que via eu levava à reflexão, mas ao mesmo tempo ele tinha receio de pensar demais. Vejam a carga de niilismo e de irracionalismo nessa passagem. Mas vamos para outra. Abre aspas de novo. Respondi que a concretização sempre me atrai menos do que o não realizado. Veja bem como é que é a masturbação intelectual aqui, como ela é bem elaborada. E, voltando, e não me refiro apenas ao futuro, mas também ao passado e ao omitido. Cada vez que realizamos parcialmente uma ideia, esquecemos de realizar o resto dela, entretidos na alegria pelo que já fizemos. Parece-me que esta é a nossa história. Em geral, grandes instituições são ideias fracassadas. De resto, grandes pessoas também são assim. Foi isso que eu lhe disse. Tratava-se, de certa forma, de uma diferença na direção da nossa perspectiva. Fecha aspas. Mais uma passagem aqui que eu acho imprescindível destacar. Mas não temos tanto interesse quanto você em procurar uma síntese. Os esforços passados nos levaram a uma regressão. Imagine o que acontece hoje em dia. Quando um homem importante coloca uma ideia no mundo, ela é imediatamente submetida a um processo de distribuição que consta de simpatia e repulsa. Primeiro, os admiradores arrancam grandes nacos que mais lhe agradam e devoram o seu mestre como raposas devoram carniça. Depois, os adversários eliminam os pontos fracos e, em breve, de toda a façanha, nada sobra senão uma provisão dos aforismos, dos quais amigos e inimigos se servem. O resultado é uma ambiguidade generalizada. Não existe um sim no qual não se possa pendurar um não. Você pode fazer o que quiser. Sempre encontrará 20 das mais belas ideias a favor e, se procurar, 20 contra. Seria de acreditar que é como no amor, no ódio e na fome. O gosto tem de ser diferente para todos terem sua parcela. Fecha aspas. Você vê a carga de niilismo puro, o fato de ele preferir, portanto, então que não se faça nada. Se nenhuma ideia possa ser aplicada de nenhuma maneira, então é melhor ficar, como eu reitero, numa situação intelectual que ele ficou no livro inteiro. Eu acho que é muito interessante ler uma passagem aqui da obra Defesa do Marxismo, do comunista peruano José Carlos Mariátegui. É muito interessante a resposta. Eu acho que desmonta ou estraçalha, por assim dizer, todo o niilismo que é defendido nesse livro e o niilismo em outras obras também, inclusive a de Nietzsche. Vamos lá, o escrito de Mariátegui abre aspas. A heresia individual é infecunda. Em geral, a sorte da heresia depende de seus elementos ou de suas possibilidades de se tornar dogma, de se incorporar num dogma. O dogma é entendido aqui como a doutrina de uma transformação histórica e, assim, enquanto a transformação se opera, isto é, enquanto ele não se torna um arquivo ou um código de uma ideologia do passado, nada garante como o dogma a liberdade criadora, a função germinal do pensamento. Em sua especulação, o intelectual precisa se apoiar em uma crença, em um princípio que faça dele um fator da história e do progresso. É nesse instante que sua potência de criação pode trabalhar com a máxima liberdade permitida por seu tempo. Scholl tem essa intuição quando diz Karl Marx fez de mim um homem, o socialismo fez de mim um homem. O dogma não impediu que Dante, em sua época, fosse um dos maiores poetas de todos os tempos. O dogma, se assim prefere chamá-lo, ampliando a acepção do termo, não impediu que Lenin fosse um dos maiores revolucionários em um dos maiores estadistas. Um dogmático como Marx ou como Engels influi nos acontecimentos e nas ideias mais do que qualquer grande herético ou qualquer grande niilista. Somente esse fator deveria anular toda a apreensão e todo o temor em relação à limitação do dogmático. A posição marxista para o intelectual contemporâneo não é o utopismo, mas sim a única posição que oferece uma via de liberdade e avanço. O dogma tem a utilidade de um roteiro, de uma carta geográfica. É a única garantia de não se repetir duas vezes o mesmo percurso com a ilusão de estar avançando e de não ficar preso por falta de informação em nenhum caminho sem saída. O livre pensador, em geral, resolutamente se condena à mais estreita das servidões. Sua especulação rodopia a uma velocidade louca, mas inútil, em torno de um ponto fixo. O dogma não é um itinerário, mas uma bússola na viagem. Para pensar com liberdade, a primeira condição é abandonar a preocupação com a liberdade absoluta. O pensamento tem uma necessidade estrita de rumo e de objeto. Pensar corretamente é, em grande medida, uma questão de rumo e de órbita. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto